E TV Menorá, nós nesse momento em transmissão simultânea para todo o planeta, para a honra e glória do Senhor, estamos aí, né? No segundo ano já desse programa, aqui em Tal Vivo, colocando sempre à disposição de você ouvinte, telespectador, sempre um assunto, um tema em pauta que você possa estar aí tirando as suas dúvidas, enviando e-mail para radiomenorá.com ou rádio.ministériomenorá.com.br Nós estamos aí colocando à disposição o Senhor Deus permitindo, através desse sinal web para todo o planeta, conforme as Escrituras, em Mateus 24, 14, a pregação do Evangelho do Reino, desse Reino maravilhoso, desse Reino de Deus, na qual você e eu, nós, nesse momento, como chamados, escolhidos, para estarmos fazendo parte dessa obra, tanto dando quanto recebendo do Senhor, e que Deus possa, em nome de Jesus, te abençoar grandemente nesse momento, abençoar a tua família, abençoar hoje o teu escritório, tua casa, onde quer que você esteja, em nome de Jesus, liberando uma graça especial, que os anjos ministradores também possam estar ministrando e liberando a cada um de nós hoje, cada um de vocês, uma unção de discernimento, de entendimento, para que nós, todos, como membros de um corpo, possamos realmente compartilhar sobre esse assunto, que racionalmente é irracional. A peleja não é vossa, mas de Deus. Em muitos momentos, nós nos sentimos tribulados, ou quase sempre, pretextos não desanimados, já diz a palavra. E esse bate-papo hoje sobre pelejo é muito relacionado com essa palavra, porque o Senhor tem dito, já disse muito, e está escrito na palavra, que nós viemos a ter bom ânimo, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Então, para abrir esse programa, que hoje tem como pauta a peleja não é vossa, mas de Deus, nós já temos aqui presente no estúdio a participação já do presbítero, da Igreja do Senhor Jesus, na cidade de São José, em Santa Catarina, ali do lado de Florianópolis, e região, para o nosso irmão, em primeiro lugar, primeiramente, irmão e também hoje com esse encargo de liderar o rebanho daquela região, que é ali ao lado de Florianópolis, aquela parte do continente ali de Santa Catarina, que você possa estar entrando em espírito de oração nesse momento, que você possa aclamar o Senhor, para que o Senhor possa usar esse vaso, usar esse sermão, bem como, nosso também irmão abençoado, Sérgio Roberto Alves, aposta da Igreja do Senhor Jesus, que vai estar hoje também, nesse programa, a peleja não é vossa, mas de Deus, fazendo a participação também ao vivo, via transmissão, que você possa também, em nome de Jesus, você que está aí agora recebendo, você que foi chamado, que você possa ainda divulgar, para aqueles que você tem contato aí no seu computador, no seu mailing, que você possa mandar uma mensagem, um torpedo, que você possa ligar para as pessoas aí, para que possam receber do Senhor hoje, essa mensagem que visa justamente, esclarecer algumas questões, relacionadas à peleja não é vossa, mas de Deus. E inevitavelmente, existem alguns versículos, para que a gente possa começar, a falar sobre esse assunto, tão importante, nesse momento, em que nós vivemos, nesse mês, eu creio que nesse momento, da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, o momento em que nós passamos, por situações, por uma, eu creio assim, que um movimento, né, celestial e espiritual, muito forte, que tem ocorrido, e que tem feito você sentir, em vários momentos, em muitos momentos, pela permissão do Senhor, muita opressão. Assim como você tem sentido, o Senhor tem também, te sinalizado, para que você venha a combater, que você venha a orar, para que você venha a se animar, com toda essa operação, celestial, com todo esse movimento de Deus, nas nossas vidas, e no planeta. Nós cremos que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, criou todas as coisas, e Ele pode e faz todas as coisas. Então, tudo que está acontecendo hoje, na tua vida, nas nossas vidas, é permissão do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha te revigorar hoje, pelo poder, do Espírito Santo de Deus, nessa tarde, revigorar, cada um dos nossos irmãos, a cada cristão conectado, nesse momento, a cada ouvinte, que ainda, como simpatizante, tenha assistido, tenha ouvido, nós que buscamos, toda quinta-feira, durante a programação, também, da Rádio Menorada, segunda a sexta, sempre trazer, através das administrações, esclarecimentos, sobre a verdade. e nem sempre a verdade, ela não dói, a verdade, ela dói, ela dói dentro do nosso ego, ela dói na carne, ela dói lá dentro da tua alma e da minha alma. Mas nós estamos aqui, para falar da verdade de Deus, naquela que você crê, naquela que você decidiu, pela qual você escolheu, e se não escolheu, está no caminho certo, porque está buscando, a nutrição adequada, para o seu, escolher, para o seu momento, de ser salvo também. Nós que, começamos esse programa, A Peleja Não É Vossa Mais De Deus, agradecemos ao Senhor Deus, a todos os irmãos envolvidos, com a obra de Deus, independente de encargos, todos somos irmãos, todos estamos, na posição de servos, só tem um Senhor, que é Jesus, e nós agradecemos, assim, por estarmos fazendo parte, dessa obra, nesse momento, nessa geração, de que, você foi escolhido e chamado, para, para pelejar, fazer a tua parte, e eu creio que o Senhor vai liberar muito sobre isso hoje, para que Deus possa, porque a peleja, é de Deus, não é nossa, mas nós precisamos, fazer a nossa parte, nós precisamos, naquele momento, de oração, permitir que Deus, movimente os ares, através de ti, pela tua oração, em muitos momentos, Deus permite algumas coisas, na tua vida, na minha vida, para que nós venhamos a orar, pela expansão do Evangelho, do Reino a todas as nações, para que venha, daquele momento, da tua vida, aí, que você sente agora, que você comece a orar, se você se sente oprimido, se você tem dor de cabeça, nesse momento, ore, você sente uma pressão na nuca, ore, invoque o nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome, do sangue de Jesus, que isso vai sair de ti, o nome de Jesus, porque sangue de Cristo tem poder, o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus tem poder, e isso faz com que você, nesse momento, pratique, aquilo que está escrito, pratique, a oração, que você coloque a ação, para que ocorra um movimento, celestial, para que você possa também orar, nesse momento, para que você possa, tirar, uma dor de cabeça, que o Senhor permite, por exemplo, que você também ore, nesse momento, pelas autoridades, que você ore também, pela expansão do Evangelho, do Reino, então é um momento, que Deus cria, muitas vezes, nas nossas vidas, para que você rompa, em outros lugares, que Deus precisa te usar, e me usar, então na realidade, Deus é perfeito, maravilhoso, então nesse momento, você possa, renovar a tua mente, abrir o teu coração, para aquilo que o Senhor vai liberar, tem uma palavra, aqui em Isaías 41, convido os irmãos, recebi do Espírito, em determinada época, e senti de compartilhar, com os irmãos, Isaías 41, versículo 9, está escrito, tu a quem tomei, das extremidades da terra, e chamei, dos seus cantos, mais remotos, e a quem disse, dois pontos, tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei, não temas, porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso, sou contigo, não te assombres, porque eu sou, o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, nesse momento, você possa, sentir essas palavras, o poder de Deus, através desses versículos, em Isaías 41, 9 e 10, você possa ir buscar uma Bíblia, que você possa comprar uma Bíblia, se você não tem, que você leia, os versículos, para que você receba, essa semente divina, através, dos teus olhos, para que você possa, bater os olhos, nesse versículo, e receber essa palavra, esse renovo, que o Senhor tem, para te dar hoje, nessa tarde, em nome de Jesus, declaro, entregue esse programa, esse Quinta ao Vivo, nas mãos de Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa usar, a todos nós, nessa transmissão, e todos os equipamentos, ungidos, em nome de Jesus, guardados, em nome de Jesus, para que o Senhor, cumpra com o propósito, onde quer que você esteja, se é hoje, Quinta ao Vivo, ou se é domingo, às 20 horas, no Reprise, divulgue, faça a sua parte, semeie, o Senhor te chamou também, para semear, você possa usar o teu mail, os seus contatos, para falar que tem um programa, que vai falar que a peleja, não é vossa, mas é de Deus, e que todas as coisas, que estão acontecendo na tua vida, é permissão de Deus, você possa divulgar isso, para que a gente possa realmente, como corpo, fazer o nosso papel, então, 20 horas, domingo, e também, futuramente, em breve, através do Série Pomba, que são os CDs de áudio, que tem saído aí, também, em MP3, com 10, 10 programas, então, 10 quintas-feiras, à tarde, tem sido colocados também, editados, tem sido colocados, em 10 MP3, 10 ministrações, 10 tardes, em um CD, de MP3, então, eu tenho feito arranjos, assim, para possibilitar, que a gente possa realmente, receber tudo que Deus tem liberado, e é fantástico, eu sei que você tem se alimentado, você tem anos, muitas vezes, de palavra, muito conhecimento, mas eu vejo que Deus tem usado, sim, esses programas, e os convidados, esses irmãos, para trazer, um fluido do Espírito, em relação ao entendimento, em algumas situações, porque, você está vivendo, hoje, então, a palavra, ela precisa, está sendo renovada, você precisa meditar, você precisa refletir, sobre palavras, que o Senhor tem trazido, para te dar um renovo, para que você possa, ter aquele vigor, que você tinha, logo quando começou, e é isso que o Senhor espera, através também, dessa programação, e, já agradecendo a participação, a presença do nosso irmão, o irmão Anilton, de, São José, Santa Catarina, que se deslocou, de Santa Catarina, para estar aqui hoje, então, boa tarde irmão, seja bem-vindo, eu, agradeço a oportunidade, que Deus está me dando, de estar aqui hoje, nesse programa, tão importante, para o crescimento, e o desenvolvimento, da, da nossa salvação, e da nossa liberdade, que, já nos foi dada, eu cumprimento, a todos, os ouvintes, da rádio, Menorá, e também, aos telespectadores, da TV Menorá, que, estão sendo, agraciados, por Deus, e estar, recebendo, essa transmissão, tão importante, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e para que nós, possamos, é, sair, das condições, que muitas vezes, nós, nos encontramos, às vezes, com, dificuldades, em compreender, o que está acontecendo, com a nossa vida, e, eu creio assim, que hoje, o Senhor vai, nos dar a oportunidade, de compreendermos, muitas coisas, conforme, o título, da mensagem, de hoje, que é, a peleja, não é vossa, né, mas de Deus, e, talvez, muitos, de nós, que estamos, aqui, ouvindo, e vendo, essas, essas mensagens, possamos, estar, em algum momento, e não compreendendo, o que está acontecendo, com, com a nossa vida, ou com, a nossa vida, ou até mesmo, aqueles, que estão, empenhados, em, anunciar, o Evangelho do Reino, a todas as nações, assim, como, o nosso Senhor Jesus Cristo, ordenou, para todos nós, e, possamos, talvez, estar, um pouco, desanimados, mas, o Senhor Jesus, já, venceu, essa batalha, por todos nós, e, hoje, nós temos, que, seguir, aquilo que, o Senhor Jesus, nos ensinou, e, eu queria, para, para o nosso auxílio, dessa, desse programa, daquilo que o Senhor, tem para nós hoje, eu queria abrir, a palavra, de Deus, você que está aí, se você possa pegar, a sua Bíblia, se você não pegou, a sua Bíblia ainda, é importante, a gente sempre, examinar, a palavra de Deus, porque, muitas vezes, nós vamos, receber, uma informação, alguém vai estar, transmitindo, a informação, de Deus, mas, se nós estivermos, acompanhados, da palavra de Deus, da Bíblia, do manual, de Deus, para a nossa vida, nós podemos, receber, muito mais, informações, e receber, muito mais, a paz, e a liberdade, que Cristo, proporciona, através, da sua palavra, através, dos seus mandamentos, através, daquilo, que, o Senhor Jesus, já fez, e agora, nós temos que fazer, a nossa parte, e a minha parte, e a tua parte, a nossa parte, é, seguir, os passos, que Jesus, nos ensinou, então, eu queria abrir, a palavra, com todos, lá no livro, de primeira, Tessalonicense, na carta, aos Tessalonicenses, e, esta carta, aos Tessalonicenses, eu creio, que o Espírito, é, liberou, naquela época, naquele momento, da igreja, que estava, naquela cidade, é, instruindo, a sua igreja, o seu povo, e hoje, eu creio, que ela também, está aqui, nos instruindo, é, nesse momento, então, lá no versículo, no capítulo 5, de primeira, Tessalonicense, no versículo, 24, nós vamos, até, ler juntos, e eu creio, que está relacionado, isso aqui, está, totalmente relacionado, com aquilo, que, é o título, da mensagem, de hoje, né, então, vamos ver aqui, está escrito assim, fiel, é o que vos chama, fiel, é o que vos chama, o qual, também, o fará, o qual, também, o fará, então, aqui, a palavra de Deus, está dizendo, que, aquele, que te chamou, que é o Senhor, Jesus Cristo, assim, como foi lido, na palavra, de Isaías, anteriormente, ele, que foi, que nos chamou, ele, que nos, nos chamou, para, o reino, para o seu reino, para conhecer a verdade, assim, como, o Senhor Jesus, já disse, que, quem conhece, a verdade, se torna livre, e aqui, neste versículo, o Senhor, diz que, fiel, é o que vos chama, e quem te chamou, foi o Deus vivo, foi o Senhor Jesus, que te chamou, e me chamou, e ele, diz que, também, o qual, aquele que chamou, também, vai fazer, essa obra, então, o Senhor, que nos chamou, ele vai fazer, esta obra, ele vai, desenvolver, a nossa salvação, ele vai nos libertar, de todos os traumas, ele vai nos libertar, de todas as inseguranças, de todas as incertezas, ele promete, isso, e uma promessa, de Deus, ela sempre, será cumprida, o Senhor, sempre, vai cumprir, a sua promessa, e nesta promessa, que ele, que ele nos dá, aqui, nesse versículo, neste momento, que talvez, tomara que você, não esteja desanimado, mas pode ser, que talvez, você tenha um momento, esteja num momento, de desânimo, talvez, porque talvez, você, nós possamos estar, olhando para nós, porque toda vez, que a gente olha para nós, a gente vê, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas deficiências, e muitas vezes, ficamos desanimados, por que que desanimamos? Porque nós estamos olhando para nós mesmos, porque a natureza, que ainda habita no nosso coração, é uma natureza, maligna, é uma natureza caída, por isso que ele é fiel, ele nos chamou, e nos regenerou, e ele também vai fazer esta obra, na minha vida, e na tua vida, e ele é fiel, para completar esta obra, e ele também, vai fazer esta obra, eu querendo, ou você querendo ou não, o Senhor vai fazer esta obra, e aí as pessoas, me perguntam sempre, e eu perguntei muitas vezes, talvez você está perguntando, nesse momento, mas o que que eu preciso fazer? Porque todos nós, estamos prontamente, ah, mas eu quero fazer, mas quando chega na hora de fazer, nós não fizemos, por que que isso acontece? Porque nós temos que fazer a nossa parte, o Senhor Jesus já fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que negar a minha vontade, nós temos que negar a nossa vontade, se tem algo que está nos desagradando, que está nos deixando tristes, abatidos, é algo muito importante, que está acontecendo na tua vida, porque toda vez que, não acontece aquilo que você quer, que você deseja, é porque algo novo, Deus vai trazer para você, porque Deus nunca, depois que o Senhor nos chamou, Ele diz aqui, que Ele, Ele é fiel, o que nos chama, e Ele vai fazer esta obra, Ele vai completar esta obra, Ele vai nos tirar, toda a impureza, e a maldade, e o acúmulo de maldade, que há no nosso coração, e aí começam a vir, as tristezas e as dificuldades, porque Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, Ele disse, uma palavra, muito conhecida, de todos nós, talvez você, está ouvindo hoje, pela primeira vez, este programa, Jesus disse lá, em Mateus 16, 24, se alguém, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, e nós estamos aqui, para tomar a cruz, que é ir após Jesus, Jesus, Cristo, é Ele que faz as coisas, porque Ele disse aqui, que Ele é fiel, e Ele vai fazer esta obra, não sou eu mais, a peleja não é mais minha, e não é Tua, mas é de Cristo, mas então, o que eu preciso fazer, para que, as coisas melhorem, na minha vida, eu tenho que, seguir, os passos de Jesus, e os passos de Jesus, estão na palavra, estão registrados na Bíblia, precisamos seguir, os passos de Jesus, e a partir do momento, que eu começo a seguir, os passos de Jesus, as coisas, começarão a ser transformadas, as dificuldades, vão começar a ser, vencidas, mas é Cristo, que vai vencer, não é mais você, e nem eu, só Cristo, pode vencer, por isso, sou grato a Deus, porque, estou aqui hoje, compartilhando, essas experiências, que são muitas, que Deus já tem dado, para mim, e creio que, para todos, que estão, vendo, este programa, e ouvindo, através da rádio, também, já tiveram, muitas experiências, e hoje, Deus tem uma experiência, para cada um de nós, todos, todos os dias, o Senhor tem, experiências, para nós, então, que todos, possam ser, ricamente, iluminados, pela, por estas, palavras, por este programa, que, tem muitas coisas ainda, para acontecer, até o final, desse programa hoje, você que está ligado, na programação, já, já, também, a participação, do apóstolo, da igreja de Jesus, nosso irmão, Sérgio Roberto Alves, também, compartilhando, sobre o assunto, de fundamental importância, mas, também, não dá, para nós, seguir, esse nosso bate-papo, se não abrir, lá, em segunda crônicas, né, livro de segunda crônicas, capítulo 20, e aqui, interessante, porque, no versículo 3, atenção, ouvintes, telespectadores, você que está ligado, aí, nesse programa, Peleja não é vossa, mas de Deus, algo que ocorreu, com o rei, da casa de Judá, o rei, Josafá, o líder, aqui, do povo de Deus, naquela época, no versículo 3, segunda crônicas 23, então, Josafá, teve medo, você já sentiu medo? É irmão? Já. Quem de nós, não sente medo? Quem de nós, não está, amedrontado, em determinados momentos, a ponto de sentir um terror, um terrorismo, um pânico muito grande, a ponto de se esconder, a ponto de se acuar, a ponto de se omitir, a ponto de desaparecer, e pior, a ponto de não fazer a vontade de Deus. que o Senhor possa, em nome de Jesus, nessa tarde, liberar uma unção, cada um de nós, em relação a esse assunto crucial, para o teu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, em relação, ao medo, ao Espírito, que tem aterrorizado, esse de medo, de pânico, que tem, feito com que, muitos dos guerreiros, aparentes, da casa de Judá, sejam expostos, nesse momento, em que nós vivemos. a realidade é que o Senhor, está permitindo muitas coisas, muitas situações, e Espíritos, para provar a tua fé, e a minha fé. Compartilhe com os irmãos, porque eu, tenho sido provado, nessa área. Tenho sido provado, em várias situações, até pela exposição, desse programa, por exemplo. e isso incomoda muito, o nosso inimigo, porque o nosso inimigo, não é nenhum irmão. O nosso inimigo, é Satanás. O nosso inimigo, é uma força maligna, uma força trevosa, escura, extremamente destrutiva, maligna, e que visa somente, matar, roubar, e destruir a tua paz, e a minha paz. A nossa paz, a nossa tranquilidade. O oposto, das águas tranquilas, e daqueles pastos, verdejantes, que está lá no Salmo 23. Mas o Senhor, deixa bem claro, no Salmo 23, que ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, ou certamente, todos nós, andaremos, por vales assustadores, lá está escrito que, não temereis mal, nenhum ou mal algum. Então, na realidade, o Senhor tem ordenanças em relação a isso. Então, se você tem medo, se você está acuado, não adianta se esconder. Se você se esconder, se você ficar acuado, não sei a palavra mais que possa expressar isso, mas se você está assustado, se você está escondido, se você está com medo, Deus só vai permitir mais medo e mais terror na tua vida. Até que você saia da toca, até que você saia do buraco, e faça a vontade de Deus. Essa é a realidade de hoje. A opressão está aí, o mundo está aí, Deus está tudo permitindo, Deus está permitindo tudo isso. para que eu e você saímos da toca. E está chegando a hora de que o Senhor, em nome de Jesus, seja hoje, que Ele venha arriscar um fósforo, para que pegue fogo. Em nome de Jesus, todos esses espíritos, que você possa reagir. Em nome de Jesus, que você possa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque nós não fomos chamados para se esconder em ponta de guampa. O Senhor permite algumas situações para que você seja exposto. E Deus está expondo muitos, muitos cristãos que estão sendo expostos, que estão sendo acuados, que estão com medo da exposição, com medo do dardo, com medo da seta que voa de dia. e com medo do terror noturno. Mas ou você crê que tem Jesus, ou larga a tua demão. Você crê que foi batizado, que Jesus está dentro de ti, que o Cristo ressurreto habita em ti. Deus diz que se Deus é por nós, quem é contra nós? Ou é ou não é. O Senhor é sim, sim, não, não. Apocalipse 3 diz que está a ponto de vomitar os mornos. E Deus tem me inquietado e me botou para fazer saída de campo, para praticar o que está escrito, para romper com alguns espíritos que Ele permitiu que me atacasse e que te atacasse também. Você precisa reagir. Se você não reagir, vai piorar. Se você reagir, vai melhorar. Que daí sim vai ser feita a vontade de Deus. E graças a Deus, esse é o liberar do Espírito. Esse é o que o Senhor tem liberado, inclusive, através do nosso irmão apóstolo, Sérgio Roberto Alves. e que o Senhor possa desvendar. E que você, como fez o rei Josafá, possa... Segunda Crônicas 20, versículo 3. Josafá teve medo. Inclusive, o rei teve medo. Mas o que o rei fez? Né, irmão? E aí, um detalhe de fundamental importância, E se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então aqui, e orou muito, né? Essa passagem aqui e louvor e adoração e o Senhor cumpriu, inclusive, no versículo 15, né? O Senhor deixa claro. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aqui, multidão revela também a todos esses pensamentos, essa multidão de espíritos, de falsos mestres, falsos profetas que têm assoprado aí na tua mente, que têm te aterrorizado, que têm gerado pensamentos na tua vida. Deus está dizendo não temas, né? E já disse lá em Isaías, e aqui foi uma situação real que ocorreu, histórica, inclusive, de prática, de busca de Senhor, de solução, né? O que o Senhor está trazendo hoje. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Está aqui o nosso título. Que bênção, né, irmão? Amém. Isso é uma bênção. Deixa aberto para o irmão comentar aí. É, e todos nós tivemos experiência já de medo, né? E quero aproveitar o momento para colocar um exemplo que eu tive uma experiência quando eu comecei há muitos anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional e eu fui convocado para trabalhar numa empresa e essa empresa era para vender livros de porta em porta. E eu era totalmente inocente, não tinha nenhuma noção do que se representava a venda, né? E assim como muitas vezes quando nós começamos uma atividade ou alguma coisa, nós, tudo que falam para nós, nós recebemos com alegria e começamos a fazer porque estamos sem interferência nenhuma. Alguém fez, alguém está dizendo que dá certo, que funciona e nós começamos a fazer. e eu lembro que eu comecei a fazer aquelas vendas e os primeiros três dias eu saí, todos os dias eu vendi e aquilo era um sucesso. E aí chegou um dia que alguém me falou que disse para mim pá, mas tu estás vendendo livro de porta em porta? Sim, mas o que que tem isso? Pá, isso aí é uma coisa que ninguém compra, ninguém quer saber. E eu quero dizer para vocês que eu fui tomado de medo. Pergunta se eu vendi no dia seguinte. nunca mais, não vendi mais. Demorou muitos dias depois, novamente, depois recebendo mais informação e recebendo um preparo maior, foi recuperando aquela sensação de medo e depois se tornou algo natural e normal. Então, o medo foi vencido. por que que eu estou comentando isso? Porque talvez muitos de nós hoje, cristãos, irmãos, estávamos um período muito animados com Jesus, muito animados com a obra de Deus, muito feliz com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. e alguém chegou e disse para você, olha, não é bem assim esse Deus, esse Jesus? Porque todos os dias chega alguém para dizer no teu ouvido e você sabe quem é esse alguém. É alguém que já está vencido. Assim como aquela pessoa que disse aquilo, ela não tinha nenhum compromisso com a minha vida, ela não tinha nenhuma responsabilidade, mas ela só tinha um objetivo, porque na verdade ela via, estava vendo o sucesso que aquilo estava funcionando e ela queria destruir a minha expectativa, a minha esperança. E é assim que Satanás faz todos os dias com a gente. Ele vem botar medo. Por isso que a peleja, a peleja não pode, não é minha, não é tua, mas é de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus já venceu essa peleja. E aí, à medida que nós talvez estamos desanimados hoje, porque talvez alguém chegou e disse para ti que não, não é bem assim, tu está muito empolgado, não se empolga muito. E todos nós já ouvimos isso. Está vendo? Você está ruim porque você começou com essa história de Deus, de igreja. Talvez você hoje está desanimado, talvez você presbítero, você que exerce alguma função de responsabilidade, de liderança, talvez esse medo esteja te atacando e você está desanimado. mas a peleja não é vossa, é de Jesus. Cristo Jesus é que peleja por nós hoje. É verdade. Então eu fico feliz com essas oportunidades que Deus nos dá de nós sairmos dessas experiências, porque muitos, todos os dias vão se levantar, mas tem um que é responsável por isso e esse um que é responsável, ele já foi vencido. Por isso, não vamos ter medo, né? Toda vez que tivermos medo, vamos invocar o nome do Senhor. Então assim, eu deixo essa experiência que eu tive, o Espírito faz muitos anos me lembrando dessas experiências, que eu lembro que foi instantâneo aquele medo e eu fiquei bloqueado. E talvez hoje, muitos de nós estamos com a oportunidade de ter desfrute já de Cristo em todas as áreas da nossa vida, mas estamos sendo atormentados, porque achamos que a peleja é nossa, mas não é mais, é de Cristo agora. Por isso que tudo é glória a Deus. Por isso que tudo é glória a Deus, né? Você está atribulado, glória a Deus. Glória a Deus. Você está na bênção, tudo é bênção, mas recebeu a bênção, o refrigério ali, glória a Deus também, né? Foi tão interessante só para complementar que aquela experiência negativa me fez, me gerou algo dentro de mim, assim, que eu não, eu percebi que se eu, se eu não vencesse, se aquela circunstância continuasse na minha vida, eu nunca seria, nunca obteria sucesso, né? Se eu preciso vencesse, eu continuei experimentando aquilo e depois se tornou algo totalmente natural a vender, qualquer tipo de produto se torna natural, apenas tem uma maneira de você fazer abordagem, assim com o Senhor. Talvez você está, leu a palavra, você entendeu, você foi para a prática e não deu muito certo. Não desanime. Levante-se. Pratique de novo. Mais uma vez. Tem bom ânimo. Levanta-te. Levanta de novo. E você vai lá de novo, você entendeu de novo, você aplicou de novo, deu um errinho de novo. Levanta de novo. Porque se deu errado ainda é porque ainda é eu que estou querendo fazer, é você que quer fazer e agora é Cristo que faz por nós. Amém. É bem bom, né, irmão? Muito bom. É bem bom. E todos esses medos, o Senhor já venceu. Mas nós temos que aceitar isso. Porque eu vejo que a grande dificuldade é nós aceitar que já está nascido. Porque mesmo sabendo, nós não aceitamos. Mas o Senhor já venceu. E a peleja não é nossa, né? É verdade. E aí vem a exposição que o Carlos estava sendo colocado aqui até agora e é muito importante, né? Porque estar aqui é uma exposição. Com certeza. E tudo aquilo que nos expõe vai gerar algo em nós. E a decisão do que que vai gerar é algo que Deus deixou pra nós. Que é a nossa parte. É a decisão. É a decisão de obedecer o Senhor. Então eu fico muito feliz, né, que... E essa parte é importante porque... Pensa bem, né? Por que que... Onde é que Jesus andava? Jesus veio pra salvar quem? Vamos refletir sobre isso. Onde é que ele entrava? Quem é que ele defendia? Na realidade, se é que ele defendia alguém, ele fazia o que Deus mandava. Mas a posição dele eram todos. Então... Se eu quiser escolher, né? Então vai ter... Lugares em que Deus vai mandar eu ir e que eu não vou querer ir. Com certeza. Mas é pra gerar experiência. E até pra me colocar numa posição de combate pra que eu venha orar, pra que eu venha a ungir, pra que eu venha ter umas... Exercitar a sensibilidade do Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. Como é que nós vamos exercitar essa sensibilidade, esse radar? Se eu compro um radar, um sensor, eu tenho que botar ele pra funcionar. Então o Senhor tá nos dando um radar, um sensor espiritual. Pra que a gente venha ali em determinados momentos usar pra orar, pra combater, pra entrar nas cidades, entrar orando, entrar em bairros orando, andar na rua orando. Ou ficar em casa orando, se for a direção do Senhor também. Mas orando. Não se oprimindo, não se sentindo menos. Na realidade, hoje, tem muitas pessoas que estão sendo acuadas por Satanás, pelo maligno. Não é por nenhum irmão. É por nós. Nós todos estamos sendo... Todo o mundo, todas as pessoas, os seres vivos, estão sendo atacados. Então tu imagina quem não tem Jesus. Imagina quem não tem o Cristo dentro. A opressão, a situação em que tá vivendo hoje, que é de destruição, de colocar pra baixo. Mas eu quero dar uma boa notícia pros irmãos. E tá escrito na palavra a boa notícia. Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja de Jesus. Tá escrito na palavra e eu creio nessa palavra de todo o coração. Amém. E Deus sabe disso. E Deus já me livrou de várias. Deus já me livrou. Deus já me ressuscitou numa determinada situação de vida em que eu fiquei entre a vida e a morte em coma. Vocês já não sabem já desse testemunho aí. 20 dias no hospital em coma. Sendo provado direto foi um terrorismo espiritual, tortura espiritual, visando que eu não aguentasse, visando que eu desistisse. Pra não estar talvez aqui hoje. e fazendo coisas que só Deus sabe que eu vou fazer daqui pra frente. Que eu decidi entregar pra Ele. Mas o Senhor tá dizendo aqui em Mateus 16, 18. Jesus disse pra Pedro que sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu tenho dado, tenho visto, tenho visitado cidades, igrejas, congregações aí da Igreja do Senhor Jesus, nossos irmãos. e senti hoje de usar essa camiseta. Eu acho que tá na hora de nós vestirmos a camiseta. Tá na hora de você declarar a todo o planeta que você faz parte da igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nunca mais. Em nome de Jesus. Isso é promessa, tá escrito na Bíblia. E aí volto novamente. Ou você crê ou não crê. Que é hoje, pra algumas situações, acontece comigo também, irmãos. Eu confesso, vocês sabem, eu sou pecador, tô numa beleza, tenho batalha, tenho que me negar, eu preciso orar, e quanto mais eu falo aqui, mais eu sou cobrado. Olha, minha vida assim é uma lixa. Tô sempre na moedora de carne, batedeira, o que você quiser, mas é sempre assim um esfregão de aço e é a minha vida. Se é na família, se é aqui, se é ali, financeiro, você não tem uma função, mas Deus permite e tá tudo certo, mas é meus irmãos. Porque Deus mandou dar glória a Deus em tudo, então nós não vamos reclamar do que? Temos que se alegrar em tudo. Mas se eu prego alegria para os irmãos, eu vou ser provado e tô sendo provado todos os dias. Mas o Senhor tem honrado, o Senhor tem honrado tudo o que Ele tem prometido, porque Ele disse para não temer, Ele disse que é para se alegrar. O Senhor tá dizendo que o inferno não vai prevalecer contra essa igreja. Igreja de Jesus, depois que eu descobri a verdade aqui na Bíblia, porque o que vale é a palavra de Deus, não é o que o homem diz, é o que a palavra de Deus tá dizendo, tá dizendo aqui, tá escrito isso. Se você olhar Mateus 16, 18, 24, diz pra tu te negar, eu tenho que me negar. Então, o que é se negar? É já tirar a tua opinião e a minha opinião da jogada. Vamos botar aqui o que tá escrito. Tá escrito que não vai prevalecer as portas do inferno. contra ela. Então, amém. Então, se estão contra ti, não te preocupa. Não vai prevalecer, irmão. Porque se fosse por seta e por dardo, eu já tinha morrido. Porque eu entreguei pro Senhor. Eu oro e digo assim, o Senhor faz a obra. todos nós que estamos aí buscando o Senhor, né? E são vários, irmãos, que é muito, muita benção. Em oração, intercessão, né? O próprio apóstolo, né? Imagina. Se fosse por seta, né? O irmão Sérgio não tava mais respirando, né? Mas é que Deus honra, né? O ministro da palavra, o ministro do evangelho, nosso irmão Sérgio Roberto Alves, que logo, logo vai estar participando também nesse nosso bate-papo. Deus tá honrando, né? Porque ele tá fazendo a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Eu tenho certeza que a vontade dele seria outra, né? Assim como a minha também. Mas a vontade de Deus, assim como Deus determinou algumas coisas para os nossos irmãos que a gente pode ver aqui na palavra, né? E aqueles que obedeceram, né? Foram bem-sucedidos e Deus honrou, também tem feito o nosso irmão Sérgio Roberto Alves, o apóstolo da Igreja do Senhor Jesus. Conforme a vontade de Deus, que é, muitas vezes, inentendível, né? Porque Deus não disse que ia ser racional. Deus disse que ia ser irracional. Pra quê? Pra que você venha praticar, por exemplo, a passagem, que era. Quem não tem pecado, eu vou fazer o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Entendem? Se todo mundo tem pecado, para, para. Vamos parar tudo. Vamos voltar para a palavra aqui, então. Porque é, é o que nos resta, é isso. Tá todo mundo com pecado. Porque nós não fomos chamados para julgar e para decidir nada, nós estamos aqui para meditar e compartilhar a palavra. Então, que as portas do inferno vão prevalecer. Então, seja bem-vindo à Igreja do Senhor Jesus, né? Que aqui as portas do inferno não prevalecem. E, compartilhar aqui com o irmão também, uma palavra que está no salmo, né? Nós lemos, compartilhamos ali sobre o salmo 23. O salmo 23 deixa bem claro para nós, que ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei. Então, porque tu estás comigo. Então, eu creio que Deus está comigo, eu não creio. Então, eu como já morri e nasci de novo, né? Porque eu não era mais para daqui, eu estou no lucro. Então, eu estou fazendo o que Deus está mandando. Então, eu estou crendo mesmo. Em nome de Jesus, que o Senhor me capacite e me renove, né? Assim como o novo homem se renova a cada dia, dou glórias ao Senhor por isso também. Mas aqui o Senhor questiona no salmo 24, quem subirá o monte do Senhor? Versículo 3. Quem é de permanecer no seu santo lugar? Tem um louvor maravilhoso, se fez homem. Está aí gravado. Nosso irmão Anderson com um vaso usado para gravar esse cântico. Se fez homem. Depois vai rodar na programação, em nome de Jesus. Quem subirá o monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, né? E aí, a mentira, ao tititi dos espíritos enganosos, dos pensamentos, né? E não jura dolosamente. Este obterá do Senhor a benção e a justiça do Deus e da sua salvação. E no 7. Levantai, ó portais eternos, né? As vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E aqui, o rei da glória, essa entrada, né? No Antigo Testamento. Mas é uma questão de combate, né? O rei da glória que se manifeste nas lutas. e também compartilhar com os irmãos no Salmo 27, também para os irmãos meditar. Versículo 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Irmão, de novo, né? Nem o irmão compartilhava, né? Bom ânimo. O que está dizendo isso é o Senhor, né? É aquela história, ou nós vamos acreditar na Bíblia, ou não vamos acreditar, né? E orar, e ler, e ler, e ler, e ler, e reler, e ouvir ceder, e meditar na palavra, e assistir o DVD, e deixar Deus operar. Tenho bom ânimo. E, fortifique-se, olha só. O teu coração. O teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. De novo, né? Beleja do Senhor. A espera, a espera aqui, no versículo 14 do Salmo 27. Duas vezes, espera. Então, você está pensando em fazer alguma coisa? Espera. Atenção, ouvintes, telespectadores, espera. A peleja não é vossa, né, irmão? É verdade. Salmo 27, 3. Interessante, esse Salmo aqui, estava num grupo familiar. Ontem, quarta-feira. Olha a importância dos grupos familiares. Já tinha lido, meditado, recebi uma vez uma mensagem, esse Salmo. Mas ontem, antes justamente desse programa aqui, foi uma palavra que o Senhor trouxe, assim, num compartilhar. E tinha uma pessoa do grupo que estava com muito medo. Olha que interessante, irmão. A pessoa estava com muito medo. E assim, sabe, dava para sentir que vinha alguma coisa ruim e era medo de onde ela estava. E o Senhor começou a falar muito forte sobre esse assunto. Então, faz parte. Mas nós temos que reagir, né, irmão? O que diz no 3 ali? Olha só. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Amém? Amém. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Que desfrute, né? Que desfrute. Deixa eu abrir para o teu irmão aí, compartilhar, comentar, né? Com a experiência aí toda de vida, né, irmão? Que o Senhor já te proporcionou para que o ouvinte possa aí sentir um pouco o que vai estar ouvindo domingo às 20 horas, né, que você possa divulgar esse momento, né? Ou através do Série Pomba, né, do CDzinho. Perfeito. Eu queria só colocar uma palavra que também está lá no livro de Mateus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo... Perdão, não é Mateus, é... Evangelho de João, capítulo 10. Amém. Evangelho de João, capítulo 10. E aqui, Jesus, é um versículo bem pequeno, eu gostaria de ler com todos, e vamos ler juntos aqui, né, irmão Cleide? Que o Senhor é poderoso para... É verdade. Transformar todas as coisas. Em nome de Jesus. E aqui, Jesus, é... falou uma coisa muito importante, até queria ler um pouquinho antes do versículo Evangelho de João, pode abrir sua Bíblia, capítulo 10, no versículo 28, o 29 e o 30. Bem. Mas eu gostaria de ler o versículo 30 primeiro, para depois a gente voltar no 28, e aqui ele disse assim, ó, vamos orar juntos? Vamos. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, quem estava falando nessas palavras? Amém. Jesus estava falando nessas palavras, que ele estava, ele é unido com Deus, ele estava unido com Deus, mas nesse momento Jesus estava aqui, como homem ainda, na terra, nos ensinando. e assim hoje, quando nós sentimos medo, quando nós sentimos tristeza, desesperança, porque o inimigo vem, nós temos que ser um com Jesus, porque Jesus entrou para dentro do nosso coração. Não é isso? Que bom, né? Então aqui ele entrou para o nosso coração e ele disse uma coisa muito importante, agora vamos ver o versículo 28, aqui do Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 28, Jesus falou uma coisa muito importante, e nós precisamos confiar nessas palavras. Amém. Precisamos rever essas palavras, ele disse assim, vamos orar juntos, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Olha só, quão importante é isso? Já recebemos, eu lhes dou a vida eterna, Jesus deu a vida eterna para mim, deu para você, deu para você que está nos ouvindo, você já recebeu, você que declarou Jesus como teu Senhor, você já recebeu a vida eterna. Você já recebeu a vida eterna. Ora, Deus. Mas nós ainda ficamos preocupados muitas vezes com pequenas coisas. Será que vai ter dinheiro para pagar as contas? Bah, será que, por que o irmão lá é isso? Né? Ficamos preocupados com a vida íntima do outro, se ele está certo, se está na direção de Deus, isso eu não aceito, isso não pode ser, essas coisas. Mas ele já te deu a vida eterna. E você, nós estamos preocupados às vezes com a vida do outro. Vamos olhar o restante aqui. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, glória, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmão, não adianta nós ficarmos teimando-nos. O Senhor não vai mais deixar Satanás arrebatar da mão de Jesus, porque Jesus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. E não interessa o que está acontecendo. E todos os movimentos externos que estão acontecendo hoje na igreja, com muitos membros, é para que você e eu não sejamos arrebatados, porque com os movimentos externos, com as coisas externas que Deus faz e promove, vai mostrar o que está dentro do nosso coração. E é isso que ele disse, e ele não vai permitir que nós sejamos arrebatados. Então, ele diz aqui, agora no 29, então veja bem, olha só, toma posse dessas promessas, nós temos que tomar posse dessas promessas. Em nome de Jesus. Porque, se está aqui na palavra, é promessa. E promessa é dívida, né? Oh, glória. Então, e essa dívida já foi paga, porque Jesus já pagou essa dívida por nós. Então, aqui diz assim, aquilo que meu pai me deu, vamos orar juntos? Aquilo que meu pai me deu, vamos lá, vamos todos orar juntos, você que está assim, ouvindo, talvez você está desanimado, vamos orar essas palavras juntos? Repita aí em casa. Repita junto, você que está ouvindo, você que está, repita comigo, se você está no teu trabalho, vamos repetir juntos. Aquilo que meu pai me deu, aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo. É maior do que tudo. Está aqui a promessa, mais uma promessa. Glória a Deus. Então, se você está preocupado, desanimado, aquilo que o Senhor já te deu, é maior do que tudo que você está achando que está ruim, que está mal, que não vai dar certo, que onde é que já se viu, tudo isso já é maior. Jesus é maior do que tudo. A peleja não é nossa, é do Senhor. Amém. Então, vamos em frente aqui. e da mão do pai, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Então, veja bem, promessa, ninguém pode arrebatar, porque nós já estamos na mão de Deus. Você já está na mão de Deus, eu estou na mão de Deus, e tudo que está acontecendo aqui fora, hoje, os movimentos externos que estão acontecendo, é porque Deus quer tornar você livre por dentro. para que você tenha liberdade por fora também. E tem um louvor que eu sempre, nos momentos de medo, vai cantar aí para nós, então. Nos momentos de dificuldade, tem um louvor que eu sempre lembro assim, quem é livre por dentro, também é livre por fora. Então, eu sempre lembro dessas palavras. Então, quem é livre por dentro, quem é livre por fora. E se tem algo que aqui fora está nos incomodando, é porque ainda Cristo não teve acesso dentro do nosso coração para nos tornar livres aqui, dentro do nosso coração. E aí, estamos sem liberdade aqui fora. Estamos restringidos aqui fora. E muitas vezes, a restrição nem existe, mas a nossa mente, o engano entra na nossa mente, e ficamos restritos aqui fora. Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes, eu tive uma experiência, como é terrível, teve um determinado momento da minha vida que Deus, nesses movimentos que Deus faz para nos libertar, para renovar nossa mente. Teve, alguns anos atrás, eu tive uma experiência que o Senhor me fez ir morar numa casa. E essa casa era maravilhosa, todo o conforto. E eu quero dizer que eu vivi quase seis meses naquela casa e eu não desfrutei nada da casa. Não usei nem as coisas que estavam disponíveis naquela casa, não usei. Mas por quê, irmãos? E eu tinha total liberdade. Por que que eu não usufrui? Talvez poderia ter usado lá a banheira, a piscina, eu estou falando de coisas naturais para a gente entender que muitas vezes nós estamos com as coisas na nossa frente, mas nós não desfrutamos. Eu vivi seis meses naquela casa e aí eu não desfrutei. Como eu acredito que Deus, quando Ele viu que eu não ia desfrutar, Ele acabou tirando, porque às vezes a gente está lá, Deus está dando, a gente fica reclamando, daqui a pouco Deus tira. E eu só me dei conta um tempo depois que, na verdade, eu não estava enxergando a benção que Deus tinha me dado. Então, tudo que passa, que Deus fez, que aparentemente é desagradável e é triste, passa o tempo a gente vê que, na verdade, estava tudo certo, estava tudo bom, estava tudo ricamente abençoado por Deus, mas a nossa mente ainda estava no conceito velho. Se você está tendo alguma dificuldade, irmão, você precisa renovar a mente, porque talvez você está com a tua mente no comando do velho. E Jesus disse aqui, ninguém pode arrebatar. Amém. E por isso que nós temos tribulações, porque o Senhor quer nos tornar livre por dentro e livre por fora. Amém. Amém? E dando sequência nesse nosso bate-papo edificante aqui, que o Senhor está agora a Deus fluindo, nós estaremos aí recebendo, né, Sérgio Roberto Alves, o apóstolo, a igreja do Senhor Jesus, né, para compartilhar com cada um de nós, justamente, nesse momento, né, da transmissão, assim, importante que você venha a receber do Senhor, tudo que o apóstolo vai estar liberando, o Sérgio vai estar podendo transmitir a cada um de nós, né, que é um, eu creio, assim, que é um momento de nós abrirmos, né, como o irmão trouxe, né, abrir o coração, renovar a mente, realmente, todas essas, essas palavras, né, e essas experiências que o irmão Hamilton aqui colocou na vida dele, da família dele, nós que estamos aí compartilhando, já desde ontem, né, o irmão que participou também do culto, na cidade de Novo Hamburgo, né, que veio de viagem, São José, no continente, ali próximo, do lado, né, de Florianópolis, nos trazendo, assim, toda a experiência caminhada, já, de anos na obra, né, irmão, são vários, quantos anos foram? São sete anos, né, sete anos, não trabalharam, né, mas eu creio que é o ano do descanso, né, eu creio, é verdade, tá acrescentando aí, né, quero dizer assim que são os melhores anos da minha vida, nunca tive tanto ânimo, apesar de, aparentemente, externamente, às vezes, aparecer que estava ruim, mas eu quero dizer que sempre foram os melhores anos da minha vida, porque aí entra a questão da esperança, né, a esperança, exatamente, porque hoje nós cremos que, que apesar de tudo, né, temos Jesus, né, que é essa esperança do seu cristão mesmo. Sérgio Roberto Alves. Deus abençoe a todos vocês e que possa fortalecê-los nesses momentos em que estamos esperando a segunda vinda do Rei Universal, Jesus Cristo. e o tema que se desenvolve no programa, há pouco também estava acompanhando, né, eu sou, eu sou um telespectador do Quinta ao Vivo, e um ouvinte do Quinta ao Vivo também, estava acompanhando os irmãos, é, discorrendo aí sobre o assunto, sobre este tema que a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. o próprio Deus disse isso, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso no Novo Testamento, e talvez a gente não se deu por conta que o Senhor fala fortemente sobre este tema conosco no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5. Gostaria de ler novamente com todos os irmãos, vamos orar João capítulo 15 verso 5 Eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele e se dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer porque sem mim nada podeis fazer aqui está a revelação de Jesus Cristo para todos nós de que a peleja não é nossa é de Cristo Jesus eu e você não podemos nada ele diz se ele não fazer por nós se ele não permitir que seja feito nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada nada no que tange a realidade universal que é a obra espiritual eu posso fazer muitas coisas negativas mas aquilo não é edificante aquilo não me dá a glória e aquilo não vai me dar eternidade então tudo que o homem pode fazer de maligno para sua própria destruição também só vai fazer se Deus permite então o homem não pode é nada nada na verdade Jesus não mente e a verdade é essa sem Cristo nada nós podemos fazer eu tive um exemplo muito forte uma vez que um homem disse que ia se matar muitos anos atrás ele tentou uma pessoa tentou se matar várias vezes e ele queria queria se matar mas não conseguiu porque Cristo não queria que aquela pessoa morresse e partisse desse mundo então ele não conseguiu sem Cristo nada podemos fazer é que bom que se todos nós que somos membros do corpo de Cristo tivéssemos revelação ciência consciência temor que tivéssemos fé e uma crença firme e inabalável nessa palavra como nós estaríamos nos livrando de problemas tribulações de sofrimentos de insatisfações que nós temos quanta coisa ruim e desgostosa e que nos deixa muito abatido nós estaríamos nos livrando se nós crêssemos nessa palavra né a peleja é de Cristo quem comprou essa briga por nós com Satanás com a natureza pecaminosa foi Jesus eu só preciso auxiliar ajudar cooperar ser servo ele não diz que eu tenho que enfrentar o diabo ele diz que eu tenho que ajudar cooperar com o espírito é só isso que eu preciso eu não preciso guerrear eu só preciso cooperar com o espírito então a peleja não é minha não é tua mas eu tenho que participar como cooperador o cooperador não é o dono da batalha ele é apenas algo que está incluído na batalha mas ele não é o batalhador oficial ele é aquele que vai receber o prêmio da vitória da libertação que Jesus vai proporcionar para todos nós então eu queria aqui abrir um espaço para falar sobre uma frente da batalha espiritual dessa peleja que se desenvolve conosco na casa de Deus na igreja porque Deus por um lado comprou o santuário é dono e quer usar aí tem um ocupante ilegal que não quer sair e nós gostamos dele e dizemos para ele ficar então a coisa se complica se complica muito porque eu e você que já conhecemos o Senhor sabemos que o Senhor é nosso dono nós já sabemos que o Senhor tem direitos de fazer o que quer da minha vida e que eu não tenho mais vontades porque a vontade que eu tenho e hoje ela é minha não, não é minha ela é da natureza pecaminosa é do velho homem é do homem natural que o Senhor destruiu lá na cruz do Calvário está liquidado mas sempre o Senhor aprove o Senhor dá prazo para ele sair aprove o Senhor porque o Senhor poderia tirar rápido mas nós não suportaríamos então a eficácia a rapidez do Calvário não depende do poder de Deus depende de eu suportar o tratamento que Deus vai me dar será que eu vou suportar a batalha se ele tira de vez tudo que é pecaminoso tudo que é natural da minha vida ele sabe pela sua inciência pela sua perfeição de sabedoria que eu não aguentaria e ele não quer me destruir ele não quer destruir o santuário ele não quer acabar comigo ele quer acabar com Satanás então o Senhor é eficaz ele é rápido ele é perfeito ele só não pode inclusive o prazo que o diabo ganhou foi por causa da nossa fraqueza devido às condições de nós estamos entretecidos com Satanás e Deus precisa fazer uma obra tão misteriosa para nos separar dele porque não pode causar dano a nós ele vai causar dano a Satanás mas não a nós e muitas vezes eu vi crentes como tem toda hora dizendo assim vou sair dessa igreja porque essa igreja só prega tristeza só prega que eu não sou nada só prega que eu tenho que negar a vida da alma só prega que eu não posso ter mais vontades próprias e que esse mundo é tão cheio de manjares e coisas tão boas e eu não posso aproveitar nada essa igreja só me dá tristeza muito bem eu fico pensando como uma pessoa que ouve a verdade de Deus pode estar procurando locais que produza alegria manivelada pelas coisas humanas e naturais parece que não entendeu a essência a verdade de Deus ela prefere ter momentos ilusórios de alegria do que viver com os pés no chão na rocha na realidade e caminhando para a alegria eterna a satisfação eterna a glória eterna eu não entendo isso não consigo compreender essas coisas se fosse clientes que não conhecesse a verdade a palavra da cruz tudo bem mas conhecem agora tal atitude deixa muito claro não quero fazer a vontade de Deus eu não quero ser servo de Jesus em outras palavras ela está gritando essas frases pessoas que assim pensam e assim querem as coisas na casa de Deus não quero ser servo de Jesus não quero fazer a vontade dele não quero me humilhar e os padrões de entretenimento de alegria que eu quero é segundo os meus padrões e não os de Deus porque Deus estabelece os padrões para mim me alegrar o senhor diz que eu só posso me alegrar como o seu filho como o seu membro do seu corpo me alegrar no senhor ele chega a dizer alegrai-vos no senhor outra vez digo alegrai-vos somente no senhor então eu posso me alegrar agora se eu não quero pagar um preço para descobrir esta experiência maravilhosa de desfrutar da alegria de Cristo Deus não tem culpa porque ele está te explicando que a alegria está nele e não é falsa não é ilusória não é passageira ela é permanente e eterna então irmãos a peleja que nós enfrentamos agora é contra nós mesmos não é contra os filisteus os midianistas não é contra os babilônicos não não é contra os caldeus é contra nós nós somos a peleja que hoje se desenvolve que é de Cristo é contra meu ego é teu ego tua natureza humana tua natureza humana minha natureza humana essa é a guerra que o senhor está travando neste momento e nessa batalha que Cristo vence com certeza e nunca vai ser derrotado se não vencer nesse período da graça ele vence na próxima dispensação com certeza então você se quer receber antecipadamente as riquezas de Cristo as quais foram prometidas a todos nós você precisa agora cooperar servir seguir o senhor porque estará ajudando o senhor terminar essa batalha com maior rapidez com maior velocidade então essa isso é o ponto central da nossa relação no reino de Deus com Deus e Cristo se você não entender isso você vai viver a vida terrena o resto do dia que ainda os restos o resto dos dias que nos faltam você vai viver fora de foco fora da da posição como ele diz aqui porque tinha nesta passagem que acabamos de ler nós tínhamos aqui versículo que dizia que aquele que não estiver ligado na videira será queimado porque não produz fruto então se você repara Deus Cristo ele te dá liberdade para se desligar da videira é só você querer nesta era neste momento em que nós vivemos aqui a verdade Deus te dá liberdade para te se desligar da videira tu tem direito e tu não precisa frutificar frutificar é liberar Cristo para ser tua vida ser teu pensamento ser tuas emoções ser teus atos isto é estar ligado à videira e fluir o Cristo agora se você vê as palavras tu entendeu o que o Senhor está falando tu entendeu que ele quer que tu proceda assim e que tu falha assim e que tu viva assim mas você não quer mas você ouve de novo e você não quer você vai acabar se desligando da videira nesta era e aí vai para as trevas exteriores mesmo com certeza porque o Senhor cansa de nos esperar às vezes e são inúmeras as oportunidades que ele nos dá porque o Senhor só consegue pelejar contra a natureza pecaminosa e consumi-la e exterminá-la se você ouve a verdade de Cristo e pratica aquela verdade se você não tiver disposto a fazer isso na igreja negando-te completamente de tudo que é compulsão natural de desejos e paixões e isso gera sofrimento eu quero dizer para você isso gera muitas lutas vidas nós temos que ter vida casta com relação ao ensinamento e a proposta natural vida consagrada é uma vida separada exclusiva para servir Deus e andar na vontade de Deus esse é o nosso a nossa comissão como membro do corpo de Cristo só que os crentes não querem entender que nós não somos do mundo e nunca mais vamos ser do mundo Satanás nunca mais vai ter você sob o domínio porque você foi recriado no inferno não tem lugar para mim para você mais no lago de fogo também não tem nosso futuro é eternidade na presença de Deus no milênio ou na nova Jerusalém esse é o nosso destino Satanás não vai investir porque sabe que eu e você somos um caso perdido para ele porque ele também vai para o lago de fogo e não vai poder levar ninguém que é de Cristo agora nós que já estamos iluminados e reiluminados não entendemos essas coisas e não queremos cooperar com o Espírito o quão é o número dos crentes que agora estão perdidos desfocados desanimados medrosos encolhidos sem ganhar as almas sem tratar com seus pecados sem tratar com seu ego sem confrontar sua natureza pecaminosa e que está dando vazão para essas coisas nesse momento não são poucos há muito tempo atrás a gente via as igrejas pujantes vigorosas no fervor no tremor do Deus e no fervor do Espírito porque lá tinha novos convertidos todas as semanas tinha famílias novas gente nova na igreja ovelhas novas bebês chegando então aquilo alegrava a casa do Senhor aquilo dava um renovo dava um ânimo para os mais que tinha mais tempo na igreja hoje as coisas ficaram secas miúdas mórbidas secas sem vida rotineira religiosa e você acha que essa estrutura morfética vai ficar estabelecida na casa do nosso Deus mas você está muito enganado essa religião estrondosa que se ouve do norte ao sul do Brasil em tudo que é canto esse liberalismo sujo do cristianismo que está aí e que todo mundo acha maravilhoso essas coisas e acham que isso é proposta de Deus e acha que Deus está representado por essas pessoas assim pelos liberalistas pelos legalistas pelos os impuros os mundanos que querem botar o mundo e satanás com seu sistema para dentro da igreja que já conseguiram em muitos lugares e Deus se afastou dessas estruturas e acham que vão ter maravilhosa vitória isso que é impressionante a falta de discernimento e a distância que os ramos da videira estão da videira então é hora de sair para falar a verdade cada um que conhece essa verdade e tem fé em Jesus Cristo tem que falar tem que dizer tem que proclamar a verdade aos quatro cantos onde você está e dizer que resta pouco tempo e que se eles não se entregarem para o Senhor não tem milênio e se os novos os incrédulos que você contata todo dia pergunte a ele tua alma está salva pergunte e tu sabe quem é o único que pode salvar é esse você quer é estar aqui nem isso nós estamos fazendo mais agora a igreja hoje de cada cidade parece um panelão que está fervendo porque Deus está fervendo todo mundo né e ali eu acho que até vai botar a tampa em cima porque custa descolar a carne do osso sabe nunca vi tanta coração duro tanta dureza contra o Senhor é quanta arrogância contra Deus como eu estou vendo nesse momento neste em que estamos vivendo hoje nunca vi e a panela o fogo está forte está todo mundo lá dentro Deus está fervendo mas não tem humildade não tem simplicidade não tem mansidão cada vez se levantam mais contra Deus com arrogância fazendo o que não deve que já conhece que é pecado que é abominação ao Senhor falam mal uns dos outros se metem na vida de todo mundo não leem a Bíblia não praticam a Bíblia mas fazer porcaria na igreja sabem fazer muito bem isso eles sabem e eles determinam os padrões de santidade para cada lugar onde eles têm uma influência e eles determinam que não tem graça tem lei na igreja e pronto nós não devemos aceitar essa situação diabólica que estamos vendo hoje nós temos que falar a verdade os profetas o Senhor tem falado tanto onde eles estão o Senhor pergunta porque eu ouço isso dentro de mim de forma com eco onde estão os profetas o Senhor pergunta que sabe a verdade e que sabe os planos de edificação de Deus e que tem a visão econômica de Deus eles calaram calaram por que? porque tem que tomar partido público a favor de Cristo tem que se declarar publicamente de que lado eles estão é por isso agora se encolheram falam só acochichando nos ouvidos de poucos porque isso não tira o seu brilho a sua imagem perto da da comunidade mas tira o brilho da de Cristo que está sobre nós isso sim você pode estar brilhando para a comunidade mas para Cristo já perdeu o brilho e você não viu isso ainda porque antes imposta obedecer a Deus do que aos homens e não importa conceito que quem tem conceito a respeito de cada um de nós é só Jesus o conceito que você tem de mim não me preocupa não me preocupa mas o conceito que Deus tem de mim isso me faz eu perder o sono nas noites e orar incessantemente e me humilhar diante dele para que eu não perca a bênção nesta era isso sim que nós possamos acordar a tempo antes de Jesus voltar e decidir todas as coisas porque somos pessoas educadas com a palavra do reino e por que estamos agindo como moleques espirituais isso é o que eu não entendo que Deus venha abençoar a todos vocês e fortalecer vocês porque temos que orar uns pelos outros nesta hora porque estamos perdidos muitos de nós estamos sem rumo sem saber o que fazer desolados mas o Cristo continua com as mãos estendidas a igreja está funcionando o Senhor está com a mão estendida a batalha continua os planos do Senhor não muda o Senhor vai edificar o seu corpo que Deus abençoe a todos vocês Glória a Deus graças e paz a todos a peleja não é vossa mas de Deus nós tivemos a transmissão ao vivo nosso irmão primeiramente o apóstolo Jesus Sérgio Roberto Alves isso nos faz lembrar né irmão Nilton presente aqui no estúdio né nós que compartilhávamos aí esses momentos em que Deus permitiu nós estarmos aí reunidos em nome de Cristo Jesus né nós que estamos aí compartilhando com todos os membros da igreja do Senhor Jesus nós que estamos aí com os simpatizantes compartilhando com aqueles que buscam a verdade de Deus sobre né essa realidade sobre essa verdade em que está escrita aqui na palavra é que nos faz refletir nos faz pensar quanto Deus já fez por nós eu senti assim uma paz me lembrando de todo o cuidado que Deus tem tido e já teve comigo desde o começo desde o primeiro CD você lembra do primeiro CD que você ouviu aquela revelação de Deus sobre uma determinada passagem uma parábola um versículo muitas vezes liberado pelo Senhor através do nosso irmão que compartilhava agora o ministro da palavra aquele CD que fez você enxergar além daquilo que você via até então se a gente voltar agradecer a Deus por tudo que Ele já fez com a nossa vida nós não vamos ter tempo para pensar coisas que não agregam coisas que não somam coisas que não não edificam consequentemente não ficam se perdem então nós estamos aqui nesse Quinta ao Vivo agradecendo a Deus pela oportunidade pela tua audiência você ouvinte da Rádio Menorá fique ligado na programação fico muito grato a todos os envolvidos toda a equipe técnica todos os irmãos que oram que intercedem que oram uns pelos outros inclusive porque todos nós estamos sendo atacados mas a vitória já nos foi dada hoje como compartilhada e esse processo faz parte para que você e eu que cada um de nós membros desse corpo possamos realmente cumprir com a vontade de Deus para que ele possa nos abençoar mais ainda e é com grande satisfação assim que agradeço também a todos os envolvidos aos anunciantes da Rádio Menorá também é importante os irmãos que se envolvem que colocam lá um anúncio do seu produto do seu serviço porque na realidade um dia um irmão perguntou que se precisasse de qualquer coisa ele continuaria anunciando eu não senti nada de Deus de falar na hora mas irmãos nós estamos num processo você que está ligado e ouvindo de expansão esse processo de expansão nessa geração nesse momento em que nós vivemos nesse planeta se faz necessário recursos naquela hora Deus não permitiu que eu falasse nada mas na realidade é necessário sim se faz necessário investimento recursos financeiros para que nós possamos adquirir mais equipamentos mais tecnologia enfim tecnologia hoje ela está aí à disposição mas ela requer esses recursos então que Deus possa abençoar grandemente a esses irmãos que anunciam por fé que Deus tenha abençoado eles em várias áreas recompensando todo esse negar-se da vida da alma que é também anunciar na rádio Menorá que é colocar o seu produto o seu serviço ali à disposição dos irmãos mas primeiramente esse investimento no reino que tem se mostrado já há mais de um ano no segundo ano na rádio Menorá nesse processo que se inicia cautelosamente com muita oração muito clamor que é o processo de expansão da TV Menorá hoje compartilhe com todos os ouvintes nossos irmãos que façam propósitos com Deus em relação à expansão da TV Menorá da rádio Menorá dos membros do Corpo de Cristo envolvidos no Ministério Menorá também que é o Ministério de Expansão Mundial isso realmente requer que o corpo possa estar envolvido nesse momento também em oração em jejum se você sentir de anunciar também amém se você orar para que Deus expanda o reino a todas as nações o Senhor também vai te abençoar e te prosperar em nome de Jesus nós convocamos assim todos os membros todos os irmãos e Deus sabe do teu coração sabe do meu coração Deus sabe o quanto tu está envolvido eu sinto assim que tem irmãos que nem condições assim financeiras tem mas tem irmãos que querem anunciar eu vejo assim que tem muitos que tem pouco e esses que tem pouco muitos estão anunciando por fé é bonito de ver assim o trabalhar do Senhor Glória a Deus que o Senhor prospere multiplique porque a promessa de Deus é que todo tudo que é investido no reino de Deus é promessa de Deus que seja multiplicado em até 100 vezes conforme é dado de coração olha só que benção que é investir no reino de Deus então está aí um chamado assim do Senhor para esse momento de participar e de você também abençoar ofertar para a TV melhorar que está aí no processo de expansão é isso aí irmão deixa aí então para o irmão colocar mais alguma questão e vamos encerrando eu só queria agradecer também a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui hoje e eu diria assim que veio algo que Deus colocou no meu coração que está lá no evangelho de João capítulo 5 que eu creio que tudo que Deus falou hoje aqui através do apóstolo das nações Sérgio Roberto Alves fica o que está no evangelho de João capítulo 5 no versículo 8 o qual eu queria orar e seria isso é isso que eu creio que Deus deixa para nós para todos nós todos que estamos envolvidos todos que estamos encarregados pelo Espírito de Deus para propagar o evangelho do reino para gerar frutos para Cristo Jesus temos que fazer temos que sair da porta da igreja como diz como estava aqui esse homem que estava paralítico ele disse assim em João 8 então disse Jesus vamos orar juntos evangelho de João capítulo 5 versículo 8 vamos orar e eu creio que esta é a mensagem que o Senhor nos deixa de encerramento para todos nós diz assim então lhe disse Jesus então lhe disse Jesus levanta-te levanta-te toma o teu leito e anda toma o teu leito e anda então deixa essa palavra com os irmãos que esta palavra creio que todos nós devemos nos levantar e saímos para fazer aquilo que Deus determina e eu queria deixar assim uma posso deixar uma indicação aqui para os irmãos uma sugestão para todos aqueles que lideram grupos familiares para os presbíteros para aqueles que estão talvez questionando alguma situação que você procura ouvir um conjunto de CDs que chama-se Exércitos e Tribos vou repetir que você procure imediatamente urgentemente a ouvir o kit o conjunto de CDs são quatro CDs se não me engano chama-se Exércitos e Tribos você vai ver o que vai acontecer na tua vida eu não vou falar você vai ter que ouvir para você saber o que você vai ouvir você precisa ouvir esse conjunto todos os presbíteros principalmente aqueles que estão na frente das lideranças das igrejas precisam rever esses pontos que o Senhor já revelou poderosamente grandiosamente você que é empresário você que tem empreendimentos na área natural também você deve ouvir porque tem muitas revelações preciosas vou repetir Exércitos e Tribos e também acompanhando com isso você deve rever uma apostila que se chama o poder da visão então isso eu deixo vou repetir a apostila chamada o poder da visão se você não se você já leu nós precisamos rever isso se você não leu essa apostila você procura urgentemente a pessoa que está te orientando o seu presbítero a livraria na sua cidade ou no departamento que fornece os materiais ou liga para para a editora para as livrarias para a editora vento sul e você procura lá o poder da visão essa apostila eu tenho plena tranquilidade em recomendar que vai fazer uma diferença na tua vida como fez na minha vida e está fazendo na minha vida e eu quero dizer que eu só estou aqui hoje porque eu ouvi aqueles quatro CDs e quando eu ouvi aquilo eu disse não, eu tenho que fazer o que o senhor pede e por isso nós estamos aqui então eu agradeço a oportunidade que o senhor me deu através do irmão Cleider de estarmos aqui através de todos os que estão encarregados da TV e da Rádio Mineral e que Deus abençoe a todos ricamente e que o amor de Cristo seja uma verdade seja uma realidade na tua vida em nome de Jesus tem também um CD né, vou deixar a sugestão aí a visão do grupo familiar é um série pomba o CD que foi liberado aqui foram duas horas fluir do espírito lembro que estava assim o irmão Sérgio estava cansado já de tanto ser usado e foi assim realmente um Quinta ao Vivo especial porque o assunto assim muito requerido e necessitado assim para que a gente venha retomar esses pontos que é aí que está né essa estratégia de expansão do reino de Deus através dos grupos familiares então está aí mais uma direção do senhor vamos se animar vamos fazer a obra né uma visão do grupo familiar série pomba também é uma opção aí visão do grupo familiar kit exércitos e tribos e também o poder da visão então são três materiais aí sugeridos pelo espírito nesse encerramento nós já agradecemos aí participando do irmão Anilton lá de São José Santa Catarina agradecemos aí pela audiência você que está aí conectado na rádio siga ouvindo aí a programação e que você possa também divulgar que domingo esse programa vai estar sendo reprisado a partir das 20 horas antes do culto mundial domingo 20 horas a peleja não é vossa mais de Deus você pode desfrutar aí na íntegra desse programa que fica à disposição para você no domingo às 20 horas e seguimos aí né na nossa caminhada aí nessa campanha né do Ministério Menorá da Rádio TV Menorá junto com a editora Vento Sul né e todos os presbíteros das cidades que estão engajados então são três forças aí que o senhor colocou né como cooperadores né tanto o Ministério Menorá quanto a editora Vento Sul e todos os presbíteros né todos os envolvidos das cidades para que nós venhamos a realmente se engajar nessa campanha de nutrição né o material da editora Vento Sul aí é o nosso material é o material adequado para que você possa desenvolver né como cooperador né nessa era que você possa desenvolver a obra em nome de Jesus semeando essa palavra de Deus através desse material da editora Vento Sul né que está à sua disposição que foi o material que te converteu que te tocou né que me tocou também realmente eu falo isso por experiência falo realmente porque me tocou né e trabalhou muito em mim e continua trabalhando eu tenho ouvido o último kit que eu estava ouvindo agora o irmão falou do kit do exército eu estava ouvindo o kit e estou ouvindo ainda o kit comunhão o kit comunhão saiu em MP3 são vários louvores palavras tudo em um CD só então bota para rodar ali no carro então sempre tem uma palavra o kit que eu estou ouvindo agora é comunhão fantástico assim quanto material quantas horas do liberado do fluido do espírito nós temos já a disposição e aí consequentemente nós vamos praticando a obra vai andando e as coisas vão acontecendo e nós agora só podemos aí agradecer a Deus que você possa continuar ligado na programação e assistir aí essa reprise domingo às 20 horas e nós em nome de Jesus a rádio TV Menorá e Editora Vento Sul estaremos na cidade de Curitiba São Beno do Sul e Joinville então estaremos lá em Curitiba final de semana no Paraná em nome de Jesus levando também aos irmãos lá do estado do Paraná em nome de Jesus as novidades através aí da Rádio TV e Editora Vento Sul do Senhor a todos os irmãos e já temos também não é comum isso irmão mas já temos o título do próximo programa do próximo Quinta ao Vivo uma direção do Senhor assim que quase nunca acontece então dia 2 de dezembro quinta que vem você já pode agendar aí colocar um lembrete no computador na agenda nós vamos ter um bate-papo edificante com dois presbíteros dois irmãos que vão estar aqui de cidades diferentes também compartilhando conosco mais a participação do apóstolo também e o título será O Recomeço eu creio que o Senhor tem muito a liberar nesse mês de dezembro sobre o recomeço que você possa desfrutar da paz do Senhor em nome de Jesus pelo poder no nome do sangue de Jesus tudo que foi liberado aqui em nome de Jesus que você recebeu de cada um de nós do apóstolo que possa em nome de Jesus encontrar aí no teu coração um solo fértil uma terra fofa para que possa se arraigar que você possa sentir o amor de Deus de Cristo por ti que o amor de Deus que está dentro de ti possa se manifestar encher de luz esse vaso que tu és escolhido por Deus que nós possamos juntos juntos em unidade fazermos a diferença em nome de Jesus graças e paz a todos